HAHHAA DOMINAÇÃO ONÍRICA SE O HIPÓCRITA Dessa vez vai precisar de mais do que me matar pra me matar ETA PORQ Dá camisa 10 ai pra ele PORQUE Na língua foi bala preta, para no submundo, cheio de nipeta Tô rodeado de puta, de peito, bunda e busqueta Tô rodeado de puta, de peito, bunda e busqueta Pra quem o amor, tô 100% safatez Tô rodeado de puta, de peito, bunda e busqueta Não me relacionam, mas não caio no golpe do amor Não que eu queira putaria, tudo indica ao meu favor Que eu vou pro baile da Marconi, vou sarrar no seu popô Que eu vou pro baile do Vega, pra botar na sua xereca Que eu vou pro baile da Marconi, vou sarrar no seu popô Que eu vou pro baile do Vega, pra botar na sua xereca Que eu vou pro baile da Marconi, pra sarrar no seu popô Que eu vou pro baile do Vega, pra botar na sua xereca Na camisa 10 aí pra ele, porque ele é melhor Aê DJ com a voz, aê DJ com a voz 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 De peito, bunda e busqueta Tô rodeado de puta, de peito, bunda e busqueta Pra quem o amor, tô 100% safateso Tô rodeado de puta, de peito, bunda e busqueta Tô rodeado de puta, de peito, bunda e busqueta Não me relaciono mais, não caiu no golpe do amor Não que eu queira putaria, tudo indica a meu favor Que eu vou pro baile da Marconi, vou sarrar no seu popô Que eu vou pro baile do Vega, pra botar na sua xereca Que eu vou pro baile da Marconi, vou sarrar no seu popô Que eu vou pro baile do Vega, pra botar na sua xereca Que eu vou pro baile da Marconi, pra sarrar no seu popô Que eu vou pro palito pega Pra botar nossa xerega A camisa 10 aí pra ele Porque ele, porque ele, porque ele é melhor Aê DJ Caduí Aê DJ Fulmino Morado É o doutor Espelho